e salve 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 galerinha do youtube estamos de volta aqui com o canal vando game galerinha mais um modo aqui galera e esse mod é qual é o modo que nós estamos trazendo hoje aqui é é exatamente mod de um ônibus em um canal trazendo o primeiro mod de ônibus em esse modo pessoal é dané o plan tom line não sei se é assim que se fala aí onde novo em neoplan tom line não sei se é isso que estou trazendo aqui a mostra que pessoal para galerinha aí pessoal está chegando aí vamos deixar seu like chegando aí eu tô em live é vai vendo a galerinha que ficou que estiver vendo esse vídeo aí deixe seu gostei aí beleza para fortalecer aqui o canal tá ok se inscreva aí galerinha que não é inscrito também em vamos fazer uma viagem rápida eu escolhi essa cor aqui azul lembra que vou deixar também na descrição o link do do mod beleza quiser baixar aí e também os créditos do carinha beleza vamos pegar aqui uns passageiros para nós fazer uma viajinha aí só mandar ver ó o som do do motorzão é ao toque vem cá aqui tá livre vamos lá olha só em a potência do motor em vem aí com várias cores beleza para você tá modificando aí opa é minha preferência é minha né eu acho ó ó ó o toque Bozinha aí Eu tô vendo que tem Ó, é aqui o passageiro Tô vendo que tem algum bug, alguns buguinhos aqui no No mod Mas Tá legal, tá top Vamos pegar aqui esses passageiros Tem alguma animação Pressione, segue o teclado Vamos ver aqui Vamos ver quando é que nós vai Não Vamos viajar rápido aqui 30km aí Vamos saindo aqui Jacupiranga Destino aí Cajati Vamos para Cajati, galerinha Lembrando que Tamo aqui no Eldorado Frim Aí pessoal, vamos saindo aqui Já tamo no ônibus aqui Vamos com destino a Cajaí Tamo dando ré Não vem ninguém Tô usando seis marchas no Aqui, no ônibus aqui Beleza Opa Nossa senhora O caminhão tá carregado Vamos devagar Os homens aí passando Dá uma pequena travada Pera, mas eu tenho olhado Mas eu acho que não vem ninguém Tem preferência aqui O homem Sinal vermelho Vamos dar uma paradinha aqui Mod top aí Vamos lá Saindo daqui Jacupiranga Com destino a Cajati Isso Vou ter aqui o GPS Ele tem aí, o ônibus também tem Tem até ali, não sei se é, ó Ali o sistema Windows Ali, Windows O cara sabe falar, hein? Vai vendo Aqui por dentro tem algumas opções Que nós pode colocar Na verdade aqui, nós aqui dentro Parece que está dentro de uma cabine do caminhão Porque... Deixa eu ver Vem algum carro aqui, não Já era, já era Porque olha só Parece que nós estamos dentro de um caminhão, né? Na verdade nós estamos dentro de um caminhão, né? Por fora é um ônibus, hein? Mas o mod está bacana aí Tá legal Lembrando que os créditos eu vou deixar sempre aí Com o criador Beleza? Link sempre direcionado É... É... Olha, eu acho que tem também no tráfego esses ônibus aqui Sempre... É... O link vai estar sempre direcionado ao original, beleza? É... É... Eu acho que é... Vamos ultrapassar aqui E aí 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 Olha... Pedágio, hein? Pedágio E aí E aí E aí D A bozinha da do Onis, olha Olha a ta bozinha dele A bozinha dele E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Lembrando que o Eldorado aqui, beleza? Estou utilizando o Free, mas tem o Pro também. O link também vai estar junto aí. Quem quiser está adquirindo aí o mapa Eldorado Pro. Beleza? Eu não estou sendo pau para fazer propaganda, mas eu estou utilizando aqui. Estou utilizando então. Vou dar aquela força aqui para o criador do mapa. Já estamos chegando aqui na nossa cidade. Deixa eu pegar aqui. Bora. Bem-vindo a caixa tia. É aqui. Cheguei aqui. Eu não sei como é que eu vou estacionar aqui. Bom pessoal, eu tive um probleminha aqui para descarregar os passageiros descer aqui. Aí eu pulei essa parte. Bom, mas era isso aqui. O mod está apresentado aí. Lembrando que vai estar na descrição aí, beleza? Quem quiser estar baixando aí. Vai estar na descrição. O mod, o mapa também Eldorado, beleza? Então vai estar tudo na descrição aí, junto com o nome do criador aqui do mod, beleza? Então galerinha, sei que está passando aí. Vendo esse vídeo aí, deixa aí aquele gostei, beleza? Deixa o gostei aí, se inscreve aí quem não é inscrito. Então logo logo estamos de volta aí trazendo mais mod aqui para o canal, beleza? E espero estar votando também com as lives, ok? Então até a próxima aí. É nóis, é nóis, tamo junto. Fui. Fui.